E as festas do município de São Filipe Fogo continuam a decorrer e o desporto esteve em destaque com a realização de provas de ciclismo, atletismo e regata de botes. No ciclismo, Isaías Monteiro, da Ilha de Santiago, conquistou a sua primeira prova na festa do município e no atletismo, Kenny Miranda voltou a conquistar mais um troféu. As atividades desportivas já são uma tradição no âmbito das festividades do município de São Filipe e este ano não fugiu a regra. A novidade foi para a prova de ciclismo, que teve um percurso mais longo com o Circuito Mosteiros-São Filipe. Nove ciclistas participaram na prova e o primeiro a cortar a meta foi Isaías Monteiro, da Ilha de Santiago. Estamos contentes, estamos felizes também. Agradeço a alguém que deixou todo o apoio nessa corrida. Esta prova foi uma prova suave, tem bastante calçada. Foi uma prova fácil. Tudo está contando no preparo físico e também no preparo mental também. O adversário estava em altura, só que aconteceu um imprevisto, algumas coisas foram contidas e foram honradas, mas estou contente, estou feliz, estou dando mais moral, mais gara, preparo para ganhar mais prova ainda. Na segunda posição ficou o ciclista Emanuel Centeio e na terceira Nilton Pires, ambos de Santa Catarina do Fogo. Já no atletismo houve competição, sendo que oito atletas deram a estrada com o percurso São Filipe-Almada-São Filipe. O vencedor foi Coen Miranda, do município dos Mosteiros. O segredo é treino. É que tem mais segredo para uma prova de atletismo. O segredo é treino, é base de treino. O gajo está preparado, cheio para que prova ali. Vede que essa prova é mais grande que não tem a nível de fogo. E dez dias atrás eu perdi uma corrida no mosteiro. Não sabe, o cabaço é frustrado para hoje. Canto que eu vi o Roberto no terreno, fica mais frustrado ainda. Por isso que eu corri e fazia bastante calco na corrida, principalmente na subida. E assim, o homem interrebentava naquela subida e era muito esforçado. O clima era totalmente quente. Então, não consegui girar o tempo na subida para poder esforçar, mas tinha uma subida na descida. É aquilo que praticamente aconteceu. Já na descida, já se sentia fresco e já não estava bem, ainda se sentia mais fresco. Eu brincava durante a prova. Atrás do mosteirense cortou a meta Jair Ribeiro e logo de seguida Hélder de Pina, ambos atletas de São Felipe. Para os que entendem do mar, também houve a prova de regata, em que participaram cinco embarcações. O vencedor foi para a embarcação Santinha do proprietário Carlos Alberto Soto. No segundo, Jennifer do proprietário Raul Lopes e o terceiro para Fidio Fede Mamã do proprietário João Paulo Miranda. De realçar que, ainda vão ser realizadas outras atividades desportivas e recreativas como o futebol, take-ball e, claro, o hipismo, a menina dos olhos dos São Filipenses nestas festas.